A ministra da Cultura recebeu jornalistas para um café da manhã e detalhou as prioridades do setor. Durante o café, a ministra Margarete Menezes afirmou que uma das prioridades é democratizar as leis de incentivo à cultura para que elas cheguem às comunidades carentes e lugares remotos do Brasil. A cultura voltou, nós estamos felizes porque os trabalhadores e trabalhadoras da cultura merecem respeito. A ministra lembrou que a cultura, além de definir a identidade de uma nação, gera retorno econômico. Por isso, a importância do orçamento inédito de 5 bilhões de reais. A ministra Margarete Menezes disse que é preciso ressignificar o conceito de cultura no país para entrar na era digital e dialogar com essa nova geração que tem uma maneira especial de se expressar. Vamos entrar também no mundo digital para conversar, para fazer ponte com a nova geração que está aí. Segundo a ministra, o Memorial da Democracia, um ambiente para relembrar os ataques violentos às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, está em desenvolvimento. A ideia é que ele seja itinerante. A ministra disse ainda que já recebeu oferta do governo suíço para restaurar o relógio raro do século XVII, destruído no Palácio do Planalto, no dia dos ataques. E o final do café foi com uma canja musical para os jornalistas. Bahia, África que recriei, resistir é lei, arte é rebeldia.